Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos a mais um episódio do Software Ink aqui no canal do Aka, mais que agradecer vocês comigo. E galera, fizemos algumas alterações aqui no nosso layout, é a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês. E além disso, nosso Aka OS está quase pronto, tá? Tem motivos de eu ter voltado agora com vocês. Eu ainda não vou colocar na velocidade máxima aqui que eu quero mostrar o layout primeiro. Nós criamos um lugar aqui para a escada de incêndio. Aqui estava vazio, né? Se vocês se lembrarem, isso aqui estava vazio e agora nós enchemos e colocamos o triângulo do Illuminati de acordo com o meu querido Fábio Siqueira aqui na live. Isso aqui é o triângulo do Illuminati. E sim, nós Illuminati, inclusive se eu olhar aqui, isso aqui parece... Quem assistiu o Tom Ingeri sabe que isso aqui é um osso, né? Se você desconsiderar a parte de baixo aqui, isso aqui é um osso lá que o... Caramba, como é que era o nome do cachorro? Fugiu. Não era Rex, era Ralph? Não, não era Ralph, era... Holy Crap. Se alguém lembrar, deixa nos comentários aí, eu realmente esqueci agora. Uau, esqueci meu. Mas enfim, que ele comia, tá? Ele e o filho dele, inclusive. Mas tirando a parte do osso, isso aqui é o triângulo do Illuminati, obviamente. Então, osso mais Illuminati igual a... O Aka Company, enfim. E agora nós... Por que que eu voltei com vocês agora? Apesar do Aka S não estar pronto, faltar aqui 3%. No próximo mês, tá? Apareceu aqui a mensagem pra mim, nós vamos ter a expensão de... do Corpo de Bombeiros, tá? E uma vez que nós passarmos nessa expensão, eu vou começar a comprar alguns seguros, né? Em particular, galera, fica aqui... Eu não sou muito a favor de seguros no geral. Na minha opinião, é melhor você, no geral, guardar o dinheiro ao invés de fazer um seguro, tá bom? No geral. Isso é sempre verdade? Não, não é. Tem pessoas que se sentem mais seguras tendo um seguro. de ok. É por sua conta. Em particular, talvez eu não comprasse. Talvez pra uma companhia eu comprasse, pra uma empresa. Porque daí são outros riscos, outras situações, enfim. É isso. Let's go. Vamos deixar aqui, vamos deixar a coisa correr. Vamos ver no mês que vem o que vai rolar. Inclusive, galera, uma coisa bem importante de eu olhar aqui, é se nossos dividendos foram aumentados. E apare... Uou! Romuli. Nós recebemos 5 mil de dividendos. Como que eu vejo de onde veio esses dividendos aqui? Tinha a mínima ideia, né? Não tem nem jeito de eu olhar. A gente recebeu muita grana de dividendo. De alguma empresa, hein? Alguma empresa, que nós somos acionistas, pagaram dividendos. Isso foi maravilhoso. A quantidade de grana que a gente ganhou foi bem alta aqui, né? Ok, vamos lá. Ah, que se decepcionou com seguros. Total. Mas agora bateu até a nostalgia. Era o Spike! Isso! Era o Spike. Era esse. Era esse cara que eu queria falar. Ah... What? Ah, tudo bem. Tanto faz. Tanto faz. Amiibi fazendo, né? Essa linha de frente ali. Vamos pro próximo ano, galera. Inclusive, o A com S deve estar pronto, né? Não, 98%. Sério? Tá zoando. Tá zoando. Ok. Ah, vamos ver. A Slice Top tá vendendo mais shares. Eu não me lembro o que ela faz de produto. Jogos, né? Jogos. Então, talvez a gente queira investir aqui. Nós temos... Uou! Holy! Olha isso, galera. Nossa grana aqui aumentou em 31%, cara. E realmente investindo o cara correto aqui, né? 31%. Pena que a gente tinha comprado poucas shares deles aqui. Ah, eu tô com vontade de comprar mais. Na verdade, vamos fazer isso. Vamos colocar aqui mais 4 milhões na empresa. Porque é uma empresa de jogos, como eu disse pra vocês. Eu meio que quero comprar esse mercado de jogos aí. Pronto. Ok. É isso. Beleza. Tem várias pessoas aqui pra serem educadas. Vamos cuidar disso aqui também. Let's go. Programação tá ok. Você vai começar com programação de sistema. Não, 2D, né? 2D. 2D pode ser. E você, o Vantelfo. Ele vai com... Pode ser arte de áudio pra ficar um... Vai ser bonito isso aqui. E o Leandro, ele vai com legislação. E o Pa Ferreira, ele vai com arte também. Ok. Arte 3D, vai. Porque eu tenho poucas pessoas com 3D. Eu acho. Perfeito. Ok. É isso. Passamos o mês. Passamos o mês. Passamos também na inspeção, certo? Vamos dar uma olhada. Nem sei. Nem falou aqui. Nem falou. Mas ok. Vamos dar uma olhada aqui agora, galera. Como que funciona a parte de seguros, tá bom? O que é isso? Eu preciso passar na inspeção. Tá bom. Eu quero chamar a inspeção. WTF? Eu quero chamar a inspeção. Cadê a inspeção? Deveria vir... Ela vem hoje, né? Deve ser de hoje pra amanhã. Eu espero que seja. Eu espero que seja. Deixa eu dispensar isso aqui. Esse marketing aqui vai até quando mesmo? Nem me lembro. Vamos olhar aqui, galera. Isso aqui vai até... 89. Fevereiro de 89. Ainda bem que a gente olhou, né? Que é só mais esse mês. Só mais esse mês e a gente tem que terminar esse marketing aqui. Inclusive. É de boa. Vamos deixar a inspeção acontecer. Nós fizemos bem menos dinheiro agora, né? Recebemos muito menos dividendos. Mas tá ok. Recebemos ali quase meio milhão. Tá tranquilo. Só confia. Tá zoando, pô. Assim, eu tenho as stairs between floors. Ah, eu sei o que é, galera. Preciso de fire alarms em cada sala com algum objeto flamejante. E trezentão, por isso. Sabe o que que rolou? Por conta disso aqui, ó. Eu acho que isso aqui é um objeto flamejante. Provavelmente. Ah, não. É isso aqui, ó. Isso aqui é um objeto flamejante, tá? E... Nessas salas aqui não tem fire alarm. E por isso que deu problema. É o primeiro ponto. Tá? Então a gente já vai organizar isso agora. Pra não esquecer. Quase a certeza que é. Aí vai ter incêndio nas escadas de incêndio, né? Faz sentido. Faz muito sentido. Why not? Cadê? Fire alarm. Quase certeza. Quase certeza que é por causa disso aqui. E agora qual que é o problema? Viu que ele falou também que tá faltando uma escada? Tá faltando uma escada. Desse lugar aqui. Tá vendo? Aqui eu não tenho escada. Certo? Então por isso... Por isso que ele deu aquele bug lá. Como é que eu vou fazer isso aqui, galera? Eu acho que eu vou fazer... Eu vou fazer uma gambiarra aqui. Vou fazer uma gambiarra. Vamos fazer uma gambiarra. Eu vou fazer isso aqui mais pra cá. Eu vou cancelar essa parede aqui. Beleza. Ok? E aqui mesmo nós vamos colocar a nossa escada. Na verdade tinha que ser no meio do corredor, né? Não vai rolar. Ah não! Vou ter que levar até lá na frente. Good God! Um, dois, três. Tá. Vamos lá, galera. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho e já volto com vocês. Ok, galera. Nós fizemos algumas alterações aqui. Tá? Porque faltou as escadas do terceiro andar pro andar de baixo. Então esse era o grande problema e era por isso que nós não estávamos passando na inspeção dos bombeiros. Eu acho que nesse momento agora nós vamos passar. Tá bom? Isso aqui não ficou maravilhosamente bom, mas tá ok. Eu acho que na próxima inspeção nós vamos passar e vamos conseguir contratar o seguro contra incêndio assim. Tá bom? Além disso, galera, o aqua S aqui está quase pronto. Acho que no próximo dia ele vai ficar pronto. Então vamos rodar aqui rapidinho. Ver as coisas acontecerem. E ficar pronto não quer dizer que a gente vai lançar ele, tá, galera? Deixa eu pausar aqui um pouquinho. DriveClap está vendendo mais ações. Eu meio que quero comprar. Uou! As ações deles despencaram, né? Despencaram as ações desses caras. Eu quero comprar algumas aqui. 18 mil, deixa eu comprar. 1 milhão, deixa eu comprar. Mais 1 milhão. Deixa eu comprar. 1 milhão e 700, vamos comprar. 2 milhões já começa a pesar. Tem essa aqui de 30 e poucos mil. Não quero muitos acionistas aqui, não. 3 milhões, 3 milhões. Vou comprar. É, tá bom. A gente para por aqui, né? A gente para por aqui. 10 milhões ali. Galera, eu esqueci. A gente está em fevereiro. Eu tenho que terminar esse marketing aqui, porque era o marketing que nós tínhamos pegado como oferta aqui de trabalho, tá bom? Então, a gente tinha que terminar ele mesmo. Beleza. Era exatamente nesse mês que nós iríamos terminar ele. Tá tranquilo. Então, nós recebemos aqui 203 mil de dividendos no mês anterior. Maravilhoso. Gastamos 10. Uai, por que eu gastei 4 milhões aqui? Eu gastei 4 milhões em construção? Tá zoando, né? Não, foi em stocks, ok. Vou comprar nações. Ufa. Ufa, ufa. 100%, né? Aqui, ó, galera. Deu 100%. Vamos pausar um pouquinho. Não tem como o código ir além de 100%. Não tem. Não adianta você insistir aqui que não vale a pena. Então, qual que é a estratégia agora, galera? O que a gente vai fazer? Duas coisas, tá? Primeira coisa é promover isso aqui. Deixa eu promover isso aqui. Nós estamos em fevereiro de 89. Nós vamos dizer para o mercado. A gente vai no mercado aqui. Vamos até olhar, tá? Sempre importante dar uma olhada. Vamos olhar aqui nos próximos lançamentos. Tem muitos lançamentos para fevereiro do ano que vem? Que vai ser em 90. Em 90, só tem lançamentos programados para novembro e dezembro. Tá vendo, galera? Então, se nós vamos lançar alguma coisa no início do ano, vai ser maravilhoso, tá? Vai dar muito certo. Então, nós vamos dizer para o mercado aqui que nós vamos lançar isso aqui em janeiro. Pode ser em janeiro, não tem problema. Um mêsinho antes, não tem problema nenhum. Em janeiro de 90, tá? Em janeiro de 90, nós vamos fazer o lançamento do Acum S 2.0. Vai ser maravilhoso. Pum! Primeira coisa que a gente vai fazer. Então, nós fizemos esse anúncio. Provavelmente já saiu no jornal. Não, ainda não. Ainda não saiu no jornal. E a outra coisa que nós vamos fazer também é ir no mercado e mandar uma cópia para a imprensa. Para que eles tenham o Early Access ao sistema. Beleza, galera. Continuando aqui o que nós estávamos fazendo, tá? Nós fizemos várias coisas aqui do marketing do Acum S 2.0. Nós lançamos a data para o mercado. Falamos quando que nós vamos lançar ele. Nós lançamos também o marketing. Nós já tínhamos preparado de texto, vídeo e tudo mais. Falando sobre o Acum S. Inclusive, está aqui a avaliação já desse marketing que nós fizemos. E também nós lançamos uma cópia para a imprensa. A avaliação da imprensa vai vir amanhã, tá bom? A avaliação da imprensa vai vir amanhã. Isso aqui é só a parte do marketing. E outra coisa que é importante, que eu já tinha feito lá atrás. Foi atribuir com que o hype das pessoas que estão esperando o Acum S 2.0 não acabe. Tá bom? Então, let's go. Vamos lá. Vamos lançar isso aqui. Vamos esperar um pouquinho. Vamos ver o que vai rolar. A pesquisa continua. Nós estamos resolvendo bugs do jogo. E é maravilhoso que essas coisas sejam resolvidas. Porque diminui o suporte aqui que vai ter para o Acum S 2.0. Perdão. Diminui a quantidade de suporte que nós vamos ter que fazer para o Acum S 2.0. Eu provavelmente vou finalizar o Acum S. Eu provavelmente vou finalizar. Apesar dele estar vendendo ainda. Deixa eu até olhar. Deixa eu até olhar. Ele definitivamente está vendendo. Mas eu vou finalizar. Tá? A gente vai... Isso aqui é do Acum S ou do Acum S 2.0? Eu acho que é do Acum S. Nós vamos terminar esse suporte aqui. Esse marketing. E nós vamos terminar isso aqui também. Aliás, deixa o suporte aí. Não tem problema. O suporte pode ficar. Perdemos bastante dinheiro aqui, galera. Era porque nós compramos muito, muito estoque, tá? Compramos várias ações aqui de outras empresas. O que que enrolou? Deixa eu ver. Basicamente nada além da avaliação do nosso sistema. Vamos dar uma olhada aqui no que que enrolou. O Acum S não é tão conhecido. Nós não vimos falar muito do Acum S. É incrível em todas as nossas funcionalidades. Deve ser lançado em janeiro de 1990. Então, bem aceito no mercado, certo? Muito bem aceito no mercado. Só o Discord. Eu vou lá pra avisar se ficar sem áudio. Cara, no Discord pra mim é mais difícil de olhar. Tá? Eu prefiro que vocês falem aí mesmo. Preciso que vocês falem aí mesmo. Se possível. E... Deixa eu olhar como é que estão os servidores aqui. A carga tá tranquila ainda. Tá de boa, né? A carga tá de boa. Nosso softwares. Estou vendendo bastante. Eu vou parar um pouquinho. Eu vou distribuir aqui em mil. Eu vou manter mais ou menos mil ali pra continuar vendendo o Acum S. Por enquanto é isso, tá? Mas em um ano nós vamos fazer o lançamento então do Acum S 2.0. E vai ser maravilhoso, galera. Vai ser maravilhoso. Enquanto isso a gente tá resolvendo bug de sistema. Uma das coisas que nós poderíamos atribuir agora é de fato o time Waka pra cá. Pra eles ajudarem naquilo ali. E eu vou diminuir aqui o coisa disso. E vou aumentar um pouquinho o coisa disso. Pronto. É isso. Deixa com que... Não. Ficou ruim. Os bugs não estão sendo resolvidos. Seria ruim. Deixa dessa forma. Eles dividirem aqui a atenção nessas duas coisas. Por enquanto tá tranquilo. Mais dois empregados em... Em vacation. E férias. Let's go. 194 bugs. Vamos ver como é que vai rolar isso aqui. Se vai rolar bem ou não. A gente teve prejuízos. Um lucrinho aqui. Muita coisa de dividendo, né galera. Um pouquinho de sales aqui. Inclusive, vamos dar uma olhada. Vou deixar ali em 1.600. Vamos ver quanto nós teremos amanhã. Os bugs estão sendo resolvidos. A pesquisa tá acontecendo. Então tá maravilhoso. Evolução dos sistemas operacionais mais rápido que somente ele corre gritando. A gente deveria lançar o sistema corre gritando, né. Deveria lançar o sistema corre gritando. Então aqui a gente perdeu alguns sales. Então já que nós perdemos, na distribuição aqui, eu vou aumentar isso aqui pra 2.000. Tá, não vou manter muito aí não. Até porque nós não estamos fazendo marketing pro negócio, né. Inclusive eu tive prejuízo no último mês. Tá ok, tá ok. Estamos aqui em maio, tá. Lançamento acontece em janeiro, galera. É importante a gente lembrar disso, tá. Enquanto isso a gente tá focado aqui na nossa pesquisa. O que que vai sair daqui? Não tenho a mínima ideia. Educação. Vamos educar aqui o Felipe, ok. O Felipe, ele pode ser educado aqui na parte de programação 3D. Tá maravilhoso. Ele quer ser educado em arte também. Interesse tem. Very interesting. Pode ser arte 3D também, vai. Você vai ser o cara 3D e também legislação. É nóis. Olha o Felipe. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Pesquisa ali tá acontecendo. O suporte tá acontecendo também por AQS. A galera ali entrando na fila por enquanto. Resolvendo os problemas, vamos ver aqui. Grana, tá. Muita grana, inclusive dividendos. Maravilhoso. O que que rolou? Perdi alguns sales. Tá tranquilo. Vamos educar aqui o Pa Ferreira. O Pa Ferreira quer ser educado, então vamos educar o cara. Definitivamente 3 pontos no sistema. Mais um ponto de legislação e a nóis. Além disso. Além disso. O que mais eu queria fazer? Ah, olha. O sales passou um pouquinho, né? A gente... Vezes 2.500. Vou colocar 3.000, vai. Pronto. É isso. Let's go. Agora, aparentemente... Não, ainda não vendeu. Ok. Tá de boa. Os bugs estão sendo resolvidos. Tá? Tiramos ali 300 e muitos bugs. Estamos em junho. Tá de boa ainda. Tá de boa. Tá de boa. Daqui a pouco nós vamos fazer um monte de impressão física do negócio. Pra lançar, tá galera? Mais alguém que pode ser educado? Seja bem-vindo, Léo. Obrigado pelo follow. Tamo junto. Você quer ser educado em design? Pode ser em design de sistema, vai. É nóis. Peraí, falta mais um. Você é no pointer? Quer ser educado também em design? Pode ser em design de network? Vocês ficam com três pontos ali. Maravilhoso. Maravilhoso. Let's go. O que que rolou? Faltou cópia física de novo. Não, aí chega, né? Tem alguém que começou a vender mais shares aqui também. Começou a vender mais shares. Mas eu não vou gastar dinheiro com isso agora, não. Por enquanto tá tranquilo. Inclusive, galera, eu vou até mostrar aqui pra vocês a grana que nós investimos aqui. Cadê? Ações, ok. Não. O que? Peraí, 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 peraí. Oh, God. Isso aqui mostra onde eu tenho participações. Yes. Yes. Tá bom, descobri onde, como é que vem, como é que vem isso. Muito bom. Já rendeu um milhão aqui o dinheiro que nós depositamos aqui, tá vendo, galera? Vai vencer em janeiro de 1992. A gente vai lucrar bastante aqui com essa coisa aqui também. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Bom olhar isso. Bom olhar isso. Perdemos... É, não. Ganhamos. Lucramos 98 mil no último dia, no último mês. Dá pra fazer campanha de seguidores, mas não? Como assim? Ah, pros caras ficarem... Cara, não sei. Não sei. Bela ideia. Bela pergunta. Eu, sinceramente, não sei. Se dá, eu não tenho certeza, tá? Vou educar aqui quem que tá pra educar. Quem é? O Wolf pode ser educado. Legislação é nóis. Se bem que o Wolf, eu acho que ele tá em outro... Não, ele tá no time Waka. Tá certo. E você pode ser educado aqui em... Pode ser programação 2D. É nóis. Pronto. Let's go. Agosto de 89. Quase no lançamento, galera. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um corte aqui. No lançamento eu volto com vocês. Ok, galera. Olha só. Estamos quase no ponto de lançar. Eu tive que forçar a equipe de marketing aqui a trabalhar mais do que o normal, tá? Eu provavelmente vou dar algum tipo de benefício pra eles depois. Por enquanto, não. A equipe de marketing, por enquanto, eu só confia. Então, maravilhoso que isso tenha acontecido. Mas nós conseguimos terminar nosso marketing com o tempo. Com o tempo necessário, né? Então, vamos lançar isso aqui. Pum. Lançamos de novo. Tem algumas ofertas aqui, mas elas não me interessam por enquanto. Então, vamos ver os artigos. Anota conhecida. Lançaram um vídeo junto com o comunicado. Total. Desplandei a gente lançar em janeiro. Nossa atenção total. Boa. O que acontece, galera? Geralmente, isso aumenta a quantidade de seguidores, tá bom? Nós estamos trabalhando aqui nos banks. Estamos quase lançando nossa pesquisa. E o próximo episódio vai ser maravilhoso, né? Vamos lançar. Vamos lançar no próximo mês. E nós vamos rodar mais um mês pra ver quanto que vai ser vendido. Inclusive, uma coisa que eu acabei esquecendo aqui foi de imprimir, tá? De imprimir algumas cópias. Deixa eu pensar. Como é que nós vamos fazer? Digital Distribution. Nós vamos... Nós abrimos. Nós abrimos, tá? A Digital Distribution já. E os... Cara, não era pra eu ter que selecionar qual coisa... Qual sistema que a gente estaria usando aqui? Estranho isso aqui. Ah... Não, não quero fechar. Agora, aqui no software... O que acontece? Eu tenho 400 seguidores só, que é pouco. Antes do Print Job ser cancelado. Eu quero imprimir... Eu quero imprimir aqui 250 mil cópias. Ok. E o máximo que eu quero manter depois no mercado... 100 mil cópias, talvez. Vai dar certo? É a mínima ideia. Mas é isso que nós vamos fazer. Eu falei pra se ligar e depois de as cópias foi mal, cara. Lois, seja bem-vindo, meu querido. Vamos passar aqui... Ah... Eu espero que tenha um monte de caixa aqui. Espero que tenha... Que tenha um monte de caixa. Deixa eu olhar aqui nos meus softwares. Escasso e tudo. Pera, what? Eu acho que eu posso diminuir ainda mais... A quantidade Waka OS que nós estamos produzindo. Vou manter aqui... 500, talvez nem isso. Quantas eu já tenho no estoque? 15 mil só. Preciso de mais. Definitivamente preciso de mais. Definitivamente eu preciso de mais. 18... Tá produzindo ali, né? Tá produzindo. Tá produzindo. Espero que vá. Não tem nada disponível ali de data. Ok, ok, ok? Agora vai, né, galera? Agora vai. Nós vamos lançar agora, em janeiro. Tá? Esse é o mês de lançamento. Tô esperando aqui um pouquinho. A gente vai lançar. Isso aqui terminou, hein? Nossa pesquisa terminou junto. Vamos terminar. Seja bem-vindo, Lasto. Muito obrigado por ter chegado. Vamos terminar isso aqui. Ah, nível 3, especialização em coisa. Quero fazer uma patente disso? Quero. Será que eu tenho isso? Eu não me lembro se eu tenho um nível 3 de coisa. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Sinceramente não me lembro. Ah, desenvolvimento e serviço. Oh, God! Eu não tenho. No time A que eu tenho. Alguém lá tem 3 legislação. Vamos descobrir quem, galera. Porque a gente vai ter que fazer swap aqui rapidinho. Ok, galera. Eu voltei. E a única pessoa que eu tinha com 3 níveis de legislação aqui era o Metal, que tá na equipe do Aka, tá? Ele tá no time Aka. Esse cara aqui, ó. Metal. Serviço. Era o único cara que tinha legislação nível 3. Então eu coloquei as duas equipes pra cuidar disso aqui e deixo, tá? Deixo os caras aí. Por quê, galera? Isso aqui vai ser completamente quebra galho, tá? Completamente quebra galho. Deixa eu olhar isso aqui. Quantas unidades nós já desenvolvemos aqui do negócio? Cadê? Distribuição. Isso aqui que eu quero ver. Quantas unidades nós já temos? 7 mil em storage só. E 17 mil em stock. Cara, a gente vai perder muita venda disso aqui. Vamos olhar até o final do dia. O que vai rolar aqui? Nós vamos perder muita venda disso aqui. Não vai rolar deixar desse jeito. Passei na inspeção de fogo, galera. Do corpo de bombeiro. Finalmente, né? É, não. Isso aqui não vai rolar, tá? Isso aqui não vai rolar. Deixar dessa forma. Eu vou ter que fazer uma ordem aqui. Como que eu vou fazer isso? Deixa eu olhar. Softwares. Não. Eu quero ir nos meus softwares. Por que isso aqui não tá aqui? Cadê? Where is there? Oh God. Eu quero ordenar a cópia disso aqui. Oh não. Eu não posso. Porque eu disse que eu que mesmo vou produzir. Ferrou, galera. A gente vai perder vendas. Vamos perder muitas vendas, inclusive. Eu deveria ter... Eu deveria... Oh God. Oh God. Tá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar um cara rapidinho aqui, galera. Pra pegar aquilo ali. Vou fazer o calcorrer aqui, tá? Infelizmente, nossa produção aqui não tá forte o suficiente. Deixa o cara pegar os negócios aqui e levar embora. Vou fazer isso aqui rapidinho. Tá? Vamos pagar uma bela grana aqui. Vamos educar quem que nós temos que educar aqui também. O Pa Ferreira aparentemente quer ser educado. Vamos educar ele em programação, inclusive. Pode ser em programação do sistema. Tanto faz. E... É o único, certo? Não. Tem mais o Bolter aqui. Ser educado de novo. O cara vai começar a custar muito dinheiro. Provavelmente. Pode ser em 3D. This is what it is. E a Tigris, cara. A Tigris vai pedir, tipo, 3 milhões agora de salário, né? Com certeza vai pedir 3 milhões de salários agora em sistema. Perfeito. Enquanto isso, a patente... Cara, a patente nem tá andando, né, galera? A patente nem tá andando. De verdade. E o que nós temos que fazer é, de fato, lançar o A com S. Importantíssima essa parte. Pum. Lançou. Quero uma campanha de marketing para o A com S. Definitivamente eu quero. Nós vamos aqui empregar. Acho que 150 mil. Aliás, não. Vamos mais. 200 mil. Vamos fazer pesado o marketing. Pesado, tá? E a equipe, eu só confio com certeza. Pronto. Eu quero pedir algumas cópias. Quero que eu tenha poucas, tá? Tenho 30 mil cópias ali somente. Eu vou pedir aqui 500 mil cópias. A gente vai vender 500 mil cópias? Eu espero que sim. Eu espero que sim. E vamos esperar até o dia de amanhã. Vamos ver o que vai rolar, galera. O cara aqui veio aqui, buscou as caixas e tal. Paguei muita grana pra ele pra isso, com certeza. Pegou todas as caixas? Pegou, né? Não, ainda falta... Falta nada. Ok. Era pra eu conseguir clicar aqui. Aparentemente eu não estou conseguindo. Uou! 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 Meus servidores estão lotados. Holy! Olha isso, galera. Olha isso. Foi pro topo aqui o negócio. Vamos ver o artigo. Review do Aco S. O Aco S 2.0 está construindo uma base de fã e ninguém conhecia no mercado de computação. O Aco S 2.0 foi uma surpresa positiva. Nós nem imaginávamos o quão complicado deve ter sido por trás das cenas e funciona de forma bem suave. Tem muita coisa pra experimentar e é completamente enobrecedor de testemunhar. Vai estar competindo com o Tiger X6 e com o Cloud Like limitada. Em conclusão, nós achamos que o Aco S 2.0 é extremamente bem feito. É um produto extremamente bem feito. Provavelmente não vai mover muitas cópias. Eles precisam construir uma base de fãs bem melhor pra isso. Talvez se eles tivessem divulgado um pouco mais. Hello there. Hello there. Deus útil, Deus útil. Os dois estão fazendo suporte pro negócio, né? Uau, galera. Uau. Vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai organizar toda a baderna aqui, tudo bem? Mais uma vez que eu vou ter vocês comigo. Aqui no Abraço do Aco e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.